Salve, salve rapaziada, Dinho Alves, Gangue do Passinho Família, essa aqui é a nova coreografia que a gente vai passar pra vocês No novo videoclipe da Gangue do Passinho e do Dinho Alves Quero que vocês aprendam direitinho que todo mundo vai participar do clipe, hein? Eee, solta! Essa aqui já virou hit, toca na quebrada toda E não passando os Maloka mexendo ovinho com a mão na coxa E não passando os Maloka mexendo ovinho com a mão na coxa Coxa, 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 coxa Ai, DJ Ellison Ai, ai, que não é coxa Ai, que não é coxa direita Ai, meu Deus, o começo do é coxa esquerda Agora, ai, meu Deus, ai As menina, os menino Todo mundo com a mão na coxa As menina, os menino Todo mundo com a mão na coxa No baile da 17 Quero ver a quebrada toda No baile da 17 Quero ver a quebrada toda Vem no fac, 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 vem no fac dos maloca mexer Não abriam com a mão na coxa Vem no fac dos maloca mexer Nova geografia, aguardem